Cross Games, jogos digitais mais baratos, link na descrição. E é isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na nossa pilha de transferência, como vocês sabem, tem alguns jogadores vendendo. E vendemos aqui o Kerboreo, aí acho que é assim que se fala, vocês sabem que eu não sou muito bom para pronunciar o nome de jogadores. Mas vendemos ele aí por 350 coins, estamos com 1.600 coins, dá quase para a gente comprar aquele jogador que eu falei para vocês no último vídeo, né? É o que falta aí, o volante de prata raro, mas nós precisamos de alguns contratos aí e é isso que eu vou comprar hoje, pessoal. Vou deixar o jogador para um pouquinho e depois vamos comprar aqui uns contratinhos que a gente está precisando urgentemente. E é isso aí, comprei aqui 3 contratos, acho que dá para o gasto, vamos lá. E olha aí, certinho que eu precisava, 3 contratos, 1 para o Dabo. Ah, eu tinha 1 aqui na conta ainda, agora que eu vi. 1 para o Dan Zê e 1 para o nosso querido Martial ali. Beleza. E é isso aí, a gente vai direto aqui para a partida, mas antes eu tenho que arrumar o time aqui. Então eu vou arrumar, quando eu estiver arrumado eu volto para vocês para a gente já ir direto para a partida. Beleza, então pessoal, o time que a gente vai jogar hoje é esse aqui que vocês estão vendo na tela. E é isso aí, vamos lá, vamos direto para a primeira partida do vídeo. E é isso aí, vamos jogar com o Speed Carol. Meu Deus, o cara tem o Messi, o Di Maria, o Crespo. O time argentino praticamente, mas com o Messi e Crespo. Véi, o Messi e Crespo. Eu estou na sétima divisão, véi. O meu time é todo de prata. Não, vai ser uma maravilha. Se eu ganhar, meu Deus do céu, preparem-se. Vai lá, Martial. Olha o domínio do Martial. Vai, Martial. Caramba, o goleiro também é ruinzinho, hein. Tudo bem que no FIFA falar que o goleiro é ruinzinho é pleonasmo, né. No FIFA 15, pelo menos. Vamos lá. Martial, bateu, defendeu o goleiro. Vai, Martial. Vamos lá. Vamos, Martial. Puta merda, ela troca. Vai ali. Vai ali. Vai tocar no Messi. Ele vai tentar botar o Crespo para correr. Tira o Diakité. Não, não. Ah, Diakité. Ah. Ah, é tomar no... Ainda faz tipo de zoeira comigo, Zaga. Por que o Zagueiro é tonto, velho? Olha só, cara. Vai, Martial. Pênalti. Ah. Pênalti. 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 Ah, ah, ah. Grande Mascherano. Grande Mascherano. Isso. Ah, 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 ah. Vamos ver o replay, porque pelo amor de Deus. Quando ele esticou a pele, pegou o adversário. Cadê o Mascherano? Ah. E não foi nada, 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 nada. Ai, meu Deus do céu. Bacambu que bate melhor mesmo? 69. Meu Deus, é 69 o cara que bate melhor aqui, pênalti. Vamos lá. Bateu. Toma. Pega a bola, pega a bola, pega a bola. Não, não pegou. Então, beleza. Se joga no chão. E parte. Vamos lá, time. Vamos lá que a gente consegue a vitória, hein. Tô sentindo, tô sentindo. Vai, Bacambu. Que bolaça. Que bolaça. Bacambu. Gol. A virada antes do primeiro tempo. Like a voz, pouca. Like a voz. Puta que pariu. Eu tô feliz, velho. Toma, gols 45 aí, cacete. Gente, que jogada e que piru do goleiro. Pelo amor de Deus. Vai lá, Fekir. Sozinho. Ajeitou de cabeça pro Vanquier. Só batei reto. Pegou o goleiro. Vai tentar tocar aqui no Messi. Boa, Vanquier. Recuperou. Tocou no meio pro Martial. Ó o terceiro. Ó o terceiro. Olha o terceiro Martial. Olha lá. A zaga do cara tá em destroços. Mais um gol. Bacambu. 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 Ficou fácil. Bacambu. Boa, zagueirão. Boa, zagueirão. Olha o quitter. Olha o quitter. Meu Deus do céu. Vai quitar? Será que vai quitar? Vai quitar o meu adversário. Ele vai quitar. Meu Deus. Ele quitou. Ele quitou. É um cagão. Ele tem o Messi e o Crespo. E ele caga na mão. Leva. Meu Deus do céu, cara. Como é que você tem Messi e Crespo e Di Maria e você é um cagão, velho? Você é um cagão, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cagão. Que porra, velho. Ó. Speed Carol. Quando vocês jogarem com esse cara, pode jogar. Pode jogar porque é fácil. Vocês vão ganhar fácil desse rapaz, tá? Pode jogar contra ele que, pelo amor de Deus, é fácil, cara. É fácil. Não deu nem graça. Não deu nem graça. E olha o time dele, cara. Olha o time desse bosta. Messi, Crespo, Di Maria, Lavedzi. Ai, 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 ai. Cara, não adianta ter um ataque forte. Uma zaga merda. E não jogar porra nenhuma, cara. Tem que saber jogar. Tem que saber jogar, cara. E mais três pontinhos pra mim. De graça, praticamente, esses três. De graça. Mas é isso aí. Após esse massacre em cima do Messi e do Crespo. Vamos pra mais uma partida aqui. Dessa vez com esse time que vocês estão vendo na tela. Bora lá. E é isso aí. Bora enfrentar o Lyon FC. E vamos ver. Eto'o Miralas. Cabela. O Podolsky. O Fernandinho. O cara que eu não sei quem é. De um país. Que, pelo amor de Deus, que bandeira é essa, velho? É da hora essa bandeira, hein? Curti. Rafael sacou o Agger. Se eu não me engano, eu acho que é o Scrooval. E eu não vi o resto, sinceramente. Fiquei muito feliz com a bandeira. Muito louca daquele time, daquele cara ali, que eu não sei quem é. Que, pelo visto, é o Anayama. O Anayama, blá, blá, blá. Nome de, né? Tribo africana. Boa, Bertan. Boa, Bertan. Boa, Bertan. Vai, Bertan. Que bola pro Jean. Ó o gol do Jean. Ui, tira o goleiro. Não. Não. Valeu. Valeu, cara da bandeira maneira. Vamos lá. Fechou bem. Tira, Jacket. Essa foi bonita, hein, Jacket. Vamos lá, Bacambu. Que toque. Bacambu. Passou no pace. Passou no pace. Bateu bonito. Que na puta que pariu. Vamos lá. Que jogada, hein? Que jogada, hein? Vai Jean. Vai Jean. Vai Jean. Vai Jean. Jean. Que jogada. Que triangulação. Vocês viram ali, né? Triangulação. Ó lá. Ó lá. Ah, não mostrou os três passos. Mas tá valendo. Triangulação espetacular. E finalização do Jean. Por baixo do goleiro. Ó o Jean. Será que vem mais um do Jean? Dá-lhe, Jean. Dá-lhe, Jean. Ó o capo mandando beijos. Vocês viram ali? Lindo passe. Lindo drible. E o zagueiro passou reto. E tá lá dentro. Dois a zero. Dois do Jean. Pega o Podolski. Pega o Podolski. Bateu. Defendeu o Rio. Boa batida. Boa batida. Palmas pra ele. Bateu. Tirou o goleiro. Salva a zaga. Vamos lá, Bertan. Vamos lá, Bertan. Ó o Bertan. Ó o Bertan. Olha o Bertan. Like a boss. Like a boss, Bertan. Passou por todo mundo. Passou por todo mundo. Muito foda, cara. Muito foda esse o Bertan. Tranquilidade. E acaba o jogo. Vitória. 3 a 0 com o goleiro brilhando, hein? Brilhou o goleiro Rio. Espetacular. E que jogo, hein? Que jogo bom, cara. Com certeza, se esse adversário de agora tivesse o time de antes do Crespo, do Messi. Cara, com certeza ia ser foda, velho. Ia ser muito foda o outro jogo. Mas, felizmente, ele tinha um time normal. Nada lá muito bom. Então, conseguimos aí superar o meu adversário. 3 a 0. Falei, o goleiro brilhou. Defendeu demais. Muito bem mesmo. E é isso aí. Segurou aí a nossa vitória por 3 a 0. Bonitinho aqui. Mais três pontinhos para o nosso clube. Mas, então, pessoal. Por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conseguimos duas vitórias. Uma humilhando um time com o Messi e o Crespo. Fazendo o cara que tá, tá? Só quero deixar isso claro aqui pra vocês. E outra, um jogo bem pegado ali. Apesar do placar de ser 3 a 0, foi um jogo pegado. O adversário atacava bem, jogava bem. E é isso aí. Conseguimos duas vitórias. Eu já tô com uns coins necessários aí pra comprar o último jogador de prata rara. Mas fica pro próximo vídeo que lá nós vamos começar a comprar os jogadores ouro. É isso aí, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver muitos joinhas, principalmente pela vitória sobre o Crespo. Crespo. Pelo Crespo e pelo Messi. Então, vamos lá. Quero ver vocês me ajudando aí com esse monte de joinhas que vocês costumam dar nos vídeos. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais!